Deixe Deus curar você Tenha um sim ao seu favor Te atende no seu quarto De joelhos a orar No silêncio das palavras Que não sabe expressar O segredo é confiar É saber quem é poder Sobre a morte e a sua vida Ele estabeleceu Não há caso impossível Para o seu Senhor Ele trata, Ele sara todas as feridas E não importa se o homem Te desencarnou Determinando o tempo para a sua vida A palavra de Deus é a que prevalece Até a morte lhe obedece Abrace o seu milagre com louvor Não há caso impossível para o seu Senhor Seu poder está além de toda medicina E não importa se o seu recurso acabou Somente pela graça Ele te examina Vai confundir os homens por amar você Quem te viu e quem te vê Deixa Deus curar você Deixa Deus curar você Ele entende o seu amor Te recife em um olhar Ele sabe muito bem A origem de uma dor Sabe o final também Tenho não ao seu dispor Tenho sim ao seu favor Te atende o seu amor Te atende no seu quarto De joelhos a orar No silêncio das palavras Que não sabe expressar O segredo é confiar É saber quem é poder Sobre a morte a sua vida Ele estabeleceu Não há caso impossível Para o seu Senhor Ele trata, Ele sara todas as feridas E não importa se o homem te desenganou Determinando o tempo para a sua vida A palavra de Deus é a que prevalece Até a morte lhe obedece Abraça o seu milagre com louvor Não há caso impossível Para o seu Senhor Seu poder está além de toda medicina E não importa se o seu recurso acabou Somente pela graça Ele te examina Vai confundir os homens por amar você Quem te viu e quem te vê Deixa Deus curar você Não existe impossível para Ele Tudo está no seu controle Tudo é dEle Não importa o tamanho da sua dor Não há lei de gravidade Para o seu Senhor Não existe impossível para Ele Tudo está no seu controle Tudo é dEle Não importa o tamanho da sua dor Não há lei de gravidade Para o seu Senhor Não há caso impossível para o seu Senhor Ele trata, Ele ensara todas as feridas E não importa se o homem te desenganou Determinando o tempo para a sua vida A palavra de Deus é a que prevalece Até a morte lhe obedece Abraça o seu milagre com louvor Não há caso impossível para o seu Senhor Seu poder está além de toda medicina E não importa se o seu recurso acabou Somente pela graça Ele te examina Vai confundir os homens por amar você Quem te viu e quem te vê Deixa Deus curar você Curar você Curar você Deixa Deus curar você Não há 뭐 Deixa Deus curar você Sim